O que você apagou? Por que você... Mas por que você apaga essas fotos, Mariana? E só aparece essa parcaria chorando, só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esse choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Meu Deus, é maior que tudo isso. Mariana, se você quiser recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o atá. Não tem problema, tá? Eu vou sentir isso. Eu estou implorando por respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu estou implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Eu estou implorando por respeito, no mínimo, se você quiser, eu suspendo. Eu estou implorando por respeito, pelo amor de Deus, gente. O que é isso? Nem os acusados de assassinar sombrado, como eu estou sendo tratado, eu sou uma pessoa... Eu estou implorando por respeito. Eu estou implorando. Eu estou implorando. Eu estou implorando. Música E depois de tudo o que aconteceu hoje, no caso da Mari, assim, eu fiquei muito chocado. Eu tenho esposa, eu tenho mãe, eu tenho uma sobrinha, e eu acho que o tamanho de respeito com as mulheres é chocante ainda em 2020. Obrigado. Eu queria deixar um pedido para todas as pessoas que se sentirem de alguma forma afetadas, que não esperem por alguém ao lado para fazer nenhum tipo de protesto. Faça por si próprio. Em nome do Senado Federal, colocar como item extra-pauta, e que nós pudéssemos deliberar aqui no plenário do Senado Federal, esse requerimento, que foi apresentado pelo senador Fabiano Contarato e outros senadores que assim o subscreveram, o voto de repúdio ao advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho e ao juiz Hudson Marcos e ao promotor de justiça Tiago Cariço de Oliveira por distorcer em fatos de um crime de estupro, expondo a vítima a sofrimento e humilhação. A presidência submeterá a matéria diretamente à sua votação simbólica. Em votação ou requerimento, os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade no plenário do Senado Federal, será cumprida a deliberação de plenário. Aprovado por unanimidade no plenário do Senado Federal, será cumprida a deliberação de plenário do Senado Federal,